Fala meus queridos, começando mais um vídeo da nossa série Vida de Caminhoneiro E galera, olha aqui quem tá aqui, o Scania do Bocão, o Scania do TR Bocão tá aqui Galera, eu tava aqui nessa pedreira procurando serviço pro nosso NH-12 E dei de cara com o Pikachu do TR Bocão aqui, esse amarelão lindo raspando no chão, olha só E ele deixou a gente dar uma volta hein galera, vamos pegar uma carrada com o caminhãozinho do Bocão aqui ó GFM 39AM, Grupo Facção Mineira, ó, bandeirinha lá dentro, olha só o caminhãozinho do cara, do homem Tá no chão hein, a saída do escapamento duplo aqui ó, tudo mais, tá lindo hein, só o ouro esse caminhãozinho Tá na dois eixos também, ó, tá bonito demais hein, vamos acelerar então Bocão deixou a gente pegar uma carrada com o caminhão dele galera, enquanto ele descansa Então já chega deixando teu joinha, compartilhando, seguindo a página quem não é seguidor E vamos acelerar galera, vamos pegar uma carradinha com ele aqui Então vamos ligar e vamos escutar o rompo, se liga Ó, brabo demais hein, farolzinho, top, vamos levantar a suspensão Arrastando no chão, pra gente sair daqui da pedreira né galera Show de bola, vamos ver interior do bruto, interior, ó, caixinha de som aqui ó Top hein galera, top demais hein, vamos acelerar então, vamos pegar uma carradinha Deixa eu abrir o vidro Cozininha Beleza, já tá a primeira E vamos sair pra uma viagem com o caminhão, com o Scania, o Pikachu, do TR Bocão hein galera Já quero ver todos os caminhões, Bocão no chat, marca ele também aí, pra ele vir ver o caminhãozinho dele aqui, beleza? Vambora, acelerar Vamos pegar um fretezinho, eu já marquei aqui, se não tem nada aqui, vamos pegar um frete de manga tá Eu vim aqui, olhar um serviço pra nós na pedreira, pra puxar com o meu NG12 na 2X lá E dei de cara aqui, com o Scania, com o Bocão galera Aí eu, não sei lá, vou pedir né, uma voltinha né galera Uma voltinha com o Pikachu Pra pegar uma carradinha de manga Carradinha de manga, o Bocão, pra puxar na vida real Ó o primeiro motor O motor não faz barulho não Tá roncando hein Tá roncando bonito hein galera Quero botar ele no tapetão ali Vamos acelerar pra ver se tem pressão ou não Escreve aí, Bocão no chat Ó, e quem quiser me seguir no Instagram, no Instagram, já sabe hein Arroba, canal Gabrile Segue lá que tá rolando sorteio hein O motor Ah, tá fechado o portão Abre aí meu currinho Aí ó Ó como é que tá o bruto galera Hã? Expensão ar Ah maluco Vem que vem raspando o chão Ó Só o ouro hein Pegou a frente ali A gente vai virar a esquerda Será que não tá aparecendo no painel? Não tá aparecendo Tá piscando no painel? Caramba Que ronco grosso A vista superior Ó Conjuntão galera Top hein Ligar o foguinho ali atrás ó Foguinho da carreta Já ligamos também Pra agradecer o meu parceiro Ebut Gamer aí Que eu acho que a grande maioria Que me segue Deve conhecer o Ebut Gamer também E passou as configurações pra deixar o gráfico do Eurotrack Simulator assim Ainda mais realista como tá hoje, tá galerinha? Então valeu Ebut Tamo junto hein Ebut Gamer é o mais brabo do Eurotrack Simulator aí no YouTube galera Fui falar com ele no Instagram lá e me passou o esquema aqui pra deixar assim realista hein Tá demais hein, tá bonito ou não tá? Me diz Dá uma nota de 1 a 10 como é que tá o gráfico hoje Tô tendo 12 hein Olha aqui, pressão hein 100 por hora Tá vazio né galera Quero ver depois carregado de manga Cura, freio motor Tá cheio? Tá tranquilo, beleza? Galera, pegar uma carradinha de manga tá? Eu só não sei pra onde que vai Deixa eu ver se marca aqui no GPS Ah, não marca Tem que primeiro fazer o carregamento Pra depois saber pra onde que vai Pegar a nota né Você conhece o Bocão galera? DR Bocão? Segura Segura Aqui tá Só o ouro hein Isso aqui é o apelido do O apelido do Siscania dele é Finkashu Tem pressão hein 105 por hora 110 por hora Olha aqui, tá marcando aqui ó Eita doido O chão é bruto galera Segura Ceasa Minas É aqui galera Ali embaixo ó Ceasa Minas Que vão fazer o carregamento do Da Da manga Segura O motor dele não faz muito barulho não Segura Cerveja A 2,50 ó Cerveja Antártica 2,50 Achocolatado em pó Nescau 12 E 89 Que top galera Ceasa de Minas Gerais ó Bom dia Carregamentinho de manga Isso É do Bocão Isso Acabei de ver aqui na nota galera Já levaram a manga Sobrou mamão pra nós Vai levar carguinho de mamão Aqui ó Vamos botar o caminhão O bruto Ali ó A manga já levaram Vamos ver onde é que tá esse carregamento do mamão galera Felizmente a manga não tava aqui mesmo Já levaram a manga Olha o que que é Encaixar a marcação branca no chão Ali ó Piscando aqui ó Tão vendo aqui no chão Piscando aqui ó Aí ó Marcação do Do nosso carregamento de mamão Jogar o Scanning aqui na frente Jogar o Pikachu aqui na frente Segura Tentar fazer na câmera interna Não sou muito fã de Manobrar o caminhão na câmera interna não Joguei errado Aí errado já Provavelmente vou ter que dar mais uma manobradinha Vamos ver se vai de primeira Confia ou não confia Não dá pra ver né Se ficar verde no chão É porque tá bom Uh atravessou Pera aí Deixa dar uma ajeitadinha Pera aí Deu uma atravessada aqui não Mais um negocinho né Tirar mais um cabelinho aqui ó Aí O rompo desse caminhão tá bonito hein Aí também não é pra modelo né galera É o de meu pai Aí ó Fechou Vamos fazer o carregamento do mamão Aí galera Carregamento do mamão Feito com sucesso Já toda amarradinha aqui na dois eixos ó Vê como é que tá aqui o caminhão Dá pra rebaixar mais a frente Vamos sair daqui rebaixadão Só pra ver como é que ele vai Mas na cidade a gente já tem que levantar um pouco Porque se não bate a frente né É muito Muito baixo esse caminhão galera Olha só Que luxo Vambora Vamos ligar então Segura Vou baixar bem a frente Pra sair daqui no estilo Pros flogueiros ficarem tudo louco ó Que se abaixem as formigas Você tá doido ó Bruto demais hein Vambora então GPS aqui tô ajeitando Ajeitando meu GPS Era pra ir pelo outro lado ali Mas tá bom Não tem problema Vai dar Tudo no mesmo lugar Carregamentinho de manga Feito com sucesso Vamos lá pra Três rios A empresa é a Baus A 62 km De De viagem galera É perto Não é longe não 62 km No Não No Pikachu Do bocão Tá aberto aqui Cadê meu querido Opa GPS aqui Vamos virar a esquerda Ninguém Olha como é que vem Eu bruto Vamos levantar agora a frente um pouquinho Vamos levantar um pouquinho né galera Vamos levantar que agora a gente vai acelerar Opa Não foi Vamos virar aqui a direita Vamos lá pra Três rios Entrei na frente Entrei na frente O cara tava ligeiro Tem que tava mais devagarinho Tem que ter pressão Charma É a altura da carga galera Olha só Só o ouro Vambora então Vamos acelerar aqui Pelo tapetão Ui Um cono no meio da estrada Susto E vamos Rumo a três rios A empresa Baus Carregado De mamão Um Mocaberta Trinta por hora O cara da BR Meu Deus do céu Cara Olha Cada um Quase que a gente bate Pra minha A sorte Segura no freio da carreta No freio motor E no freio de pé Trinta por hora O cara Olha aí Agora foi Deus do céu Uh Mocaberta Quase bateu Meu caminhão Olha Trinta metro Galera Ficou nervoso Quando eu vi Quando acontece Uma coisa dessa Ficou nervoso Já pensou Se eu danifico O caminhão De um bocão Aqui Tá maluco Olha Olha aí Olha aí Jesus do livro Vou fechar um pouquinho Meu ouvido Tá muito barulhento O escapamento Aqui Pra gente viajar Fazer a viagem Toda Com esse barulhão No ouvido Aí não dá Né galera Tamo chegando Três rios Aqui na frente Vamos ver Segundo meu GPS O GPS Eu acho que é Nessa empresa Aqui Ah B Deve ser Aqui B de balls É isso O nome da empresa Balls É isso mesmo É isso O nome da empresa Então já tá Aqui na nossa direita O local Da entrega Do mamão Segura Segura Freio motor Ali na frente Será que é ali A entrada Eu acho que é Vamos ver se o cara Vai abrir o portão pra mim Abre aí o grid Ah é Aqui mesmo Vou entregar a nota pro cara Dirija-se A área de descarga Gol de bola Vamos entrar aqui no estilo Jogando a frente Do bruto no chão Pros flogueiros Ficarem tudo louco Ó Como é que ele vem Vamos lá Ó Tá obrigado Ó Tá obrigado Segura 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 Pagarinho Aqui atrás Ó Atrás do local Da entrega Ah é dentro Da empresa É dentro Do galpão Quer dizer Tá ali dentro Não Pra cá Ó Ah é ali ó Beleza Botar de ré Show de bola Chegamos Vou estacionar de ré Aqui Agora lá na frente Botar a cabeça pra fora Aqui Câmerazinha interna Como vocês gostam Vocês preferem que eu estacione Na câmera interna Ou na externa Me diz galera Ó Câmera interna Assim Ou aqui Assim Pra vocês Verem o conjunto Tão trabalhado Eu prefiro Nessa câmera aqui Que eu acho mais fácil Ó Ó A carguinha de mamão Chegando Deixa o teu joinha Compartilha Segue a página Quem não é seguidor ainda Galera E não esquece Me segue lá no Ins Que termina com Tagram Que é Arroba Canal Gabridos Beleza Chegamos No local da entrega Vamos desligar o caminhão Desligar o farol E é isso aí galerinha Até o próximo vídeo Vou nessa Um abraço Tudo bom Fui